Olá, o meu nome é Frollo. Bem, eu costumava ser um juiz eclesiástico em Paris. Até que um dia, aquela criatura retardada, quero dizer, aquele jovem especial e cheio de vida, quase imodo, me processou por maus tratos. E como a lei se aplica a todos, fui demitido. Felizmente, ou não, a Yamato me contratou como juiz de cosplay. O primeiro evento foi o Anime Friends. 500 apresentações. Entre elas, 300 que continham músicas do Michael Jackson e I Will Survive, sem contar os poques. As outras 200 faziam piadas da internet e questionavam a sexualidade do indivíduo em cena. Alguns até faziam homenagens ao apresentador por outro, como forma de ganhar mais nota, evidente. Além do mais, por regra, o tempo de apresentação é de um minuto. E se você ultrapassa, seu áudio é cortado.